E em Aracatuba seguem as investigações, gente, sobre a morte desse motociclista, mas agora eu vou falar de um outro assunto. Eu vou pedir para o pessoal passar aqui, porque vão responder por furto os três homens que foram flagrados saqueando a carga de uma carreta que estava caída na BR-153 em José Bonifácio. Por volta das quatro da tarde de ontem, a carreta tombou na pista. O motorista sofreu ferimentos graves e a carga ficou espalhada na rodovia. Os policiais conseguiram flagrar os três homens em uma caminhonete. Eles foram conduzidos para a delegacia da Polícia Civil de José Bonifácio, onde responderão pelo crime de furto. Outros 45 veículos que pararam aí no local foram identificados pelas placas e também responderão por furto, além das autuações de trânsito.